A ciência econômica e a psicologia já descobriram que as nossas emoções e comportamentos intuitivos afetam até mesmo as tomadas de decisão que deveriam ser mais ponderadas, como aquelas relacionadas às finanças e aos investimentos. O problema é que muitas vezes o nosso lado mais irracional nos leva a tomar decisões equivocadas, embora elas pareçam adequadas à primeira vista. Saber lidar com as suas emoções e sentimentos pode ajudar você a investir melhor. Emoções e investimentos. E eu com isso. O nosso pensamento intuitivo e de curto prazo sempre teve uma função muito importante para a nossa sobrevivência como espécie. Ele nos ajuda a reagir com rapidez a situações de perigo e leva a gente a se preocupar mais com as nossas necessidades imediatas do que com o futuro distante. O problema é que a intuição muitas vezes erra e a procrastinação nos leva a situações difíceis quando o futuro finalmente chega. A gente pode acabar fazendo compras por impulso, investindo sem fazer a devida análise ou deixando de poupar para a aposentadoria. Além disso, a gente tem uma tendência a adiar decisões financeiras importantes, como começar a poupar, quitar dívidas ou rebalancear a nossa carteira de investimentos. Um dos movimentos intuitivos mais comuns dos investidores no mercado é o chamado movimento de manada, que nada mais é do que fazer o que todo mundo está fazendo e seguir a tendência do mercado. Se o mercado está subindo, o cara que está seguindo a manada compra. Se está caindo, ele vende. Existe o raciocínio de que se todo mundo está fazendo alguma coisa, ela deve fazer sentido. Ou então o medo de ficar de fora de uma grande oportunidade. O problema de seguir a manada é que muitas vezes ela se comporta de forma irracional e exagerada, o que pode levar o investidor a sempre comprar na alta e vender na baixa. Outra característica da mente humana é a aversão a perdas. A ciência já descobriu que nós somos mais aversos a perder do que a correr riscos. Isso significa que a gente está mais disposto a correr risco para não perder o que já tem do que para ganhar mais. No mercado financeiro, essa tendência pode nos levar a nos agarrar demais a investimentos ruins e perdedores, na esperança de que um dia eles vão se recuperar, mesmo que os fundamentos não apontem para isso. A nossa hesitação para realizar prejuízos e seguir em frente é muito grande. Por fim, a gente sofre também de um grande mal chamado excesso de confiança. A gente se acha mais capaz de cuidar do nosso dinheiro do que qualquer outra pessoa. Só que ninguém sabe tudo e deixar de reconhecer o que a gente não sabe pode nos levar a tomar riscos excessivos e fazer muita besteira. Mas o fato de que a nossa mente nos prega peças não significa que a gente esteja condenado a investir mal para o resto da vida. Existe uma série de truques que podem nos ajudar a driblar os nossos impulsos e vieses. Por exemplo, manter sempre uma reserva de emergência em investimentos seguros e só destinar a investimentos de risco recursos dos quais a gente possa prescindir. Dividir a poupança em objetivos de curto, médio e longo prazo. Manter uma carteira diversificada com todas as classes de ativos, independentemente do momento econômico. Automatizar os nossos investimentos e a nossa rotina financeira ao máximo, para tirar a emoção e a procrastinação da jogada. E tirar tempo para pensar e pesquisar antes de tomar qualquer decisão de compra ou investimento. Outra dica que ajuda a neutralizar as emoções é rebalancear a carteira a cada 3 ou 6 meses, mantendo sempre as mesmas proporções em cada classe de ativos. Dessa forma, você se certifica de sempre realizar lucros nas aplicações que subiram mais e comprar na baixa os investimentos que desvalorizaram. E se você sente que não tem tempo ou segurança suficiente para tomar as próprias decisões de investimento, não deixe de recorrer a especialistas. Uma boa pedida pode ser investir por meio de fundos, que tem gestão profissional. Gostou do vídeo? Então não se esquece de se inscrever no canal do Seu Dinheiro no YouTube e clicar no sininho para receber as nossas notificações. E pode deixar dúvidas e sugestões para outros vídeos no campo dos comentários. Um abraço e até a próxima! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto